E aí, podemos começar? Apostas em mãos, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Já começou o sorteio da Loto Fácil, bola rosa 06. Rosa 06. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Timmania, da Kina. Agora você conferindo o sorteio da Loto Fácil, bola azul número 25. Azul 25. Estamos na Mega Semana da Sorte, com três sorteios da Mega Sena, terça, quinta e sábado. Bola laranja número 19. Laranja 19. Foram sorteados três números. Você ainda tem muitas chances. Bola branca número 10. Branca 10. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 200 mil reais. Mais uma bola saindo do globo. Azul 05. Azul 05. Foram sorteados cinco números. Faltam dez números. Você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Mais uma bola saindo do globo. Preta 07. Preta 07. Loto Fácil com sorteios diários. De segunda a sábado, sempre a partir das oito da noite. Bola amarela, 0-2. Amarela, 0-2. Lembrando que amanhã às 15 horas tem sorteio do Super 7. Nova modalidade das Loterias Caixa. Bola cinza número 18. Cinza, 18. 2 milhões e 100 é o prêmio estimado amanhã no Super 7. Aposte, boa sorte. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Super 7 com sorteio marcado para as 15 horas. Com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV. Bola branca, número 20. Branca, 20. Agora, hein? Faltam cinco números na Loto Fácil. Concurso 2063. Bola verde, número 13. Verde, 13. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E aí, está com sorte? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? 1 milhão e 200 mil reais na Loto Fácil. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Na sequência tem dupla cena e dia de sorte. Faltam dois números. Mais uma bola na tela. Amarela, 22. Bola amarela, número 22. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 2063 da Loto Fácil. Confira comigo. Os números sorteados foram 06, 25, 19, 10, 05, 07, 02, 18, 11, 20, 13, 16, 24, 22 e 01. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado por nossas auditoras populares. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br. É só acessar loterias.